E a cidade viveu um caos com boatos de que crimes estariam acontecendo em outros pontos da cidade. O resultado foi pânico e comércios fechados. Clientes assustados, portas de comércios fechadas. Foi assim que ficou o centro de Rio Preto logo após o assalto ao carro forte no hipermercado. Esta mulher, que veio de outra cidade, teve que interromper as compras. Foi aquela correria, a hora que falaram, já foi gritando, todo mundo entrando pra dentro, gente escondendo atrás das araras, pessoal caindo, bem apavorado, bem assustador mesmo. Coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Tudo não passava de boato, mas a todo momento carros da polícia passavam pelo local em patrulhamento. Até policiais ambientais foram mobilizados. O pânico tomou conta dos lojistas. Por motivo de segurança, de acordo com o relato dos clientes que estavam aqui dentro, que entrou uma leva de clientes aqui pra dentro, pra se proteger de uma arrastão que estava tendo aqui do lado. Surgiram muitos boatos de arrastões em vários pontos da cidade. Nós solicitamos reforço, vieram aqui todos os policiais da região. A cidade está muito bem patrulhada. Quando há um entreveiro dessa natureza, há essa possibilidade de próprios infratores, meliantes, eles fazem ligações à nossa central, através de telefones sem identificação, pra desviar os olhares da polícia pra outros locais, até pra facilitar a fuga, né? Então, isso nós já estamos acostumados, mas não deixamos de verificar todas as situações.